Olá, meu nome é Luiz Poulos, sou médico dermatologista, trabalho em Belo Horizonte, estou aqui hoje na cidade de San Antonio, Texas, vou falar para vocês sobre a psoríase. A psoríase é uma doença que acomete a pele, pode acometer outras partes do corpo, mas é mais comum acometer a pele, ela pode ser um quadro mais leve, moderado ou grave. Os quadros leves basicamente precisam de uma hidratação e também do uso de corticóide tópico, como por exemplo a medicação psoréx, alobex. Os quadros mais moderados precisam usar o queratolítico, também associado, pode ser utilizado em casos mais graves, medicações orais, como a citretina, metotrexate, e os casos muito graves refratários podem ser usados em imunobiológicos, como o adalimumab, o ostequimumab. Se você tem psoríase ou conhece alguém que tem psoríase, recomendo a vocês marcar como subidermatologista. Fica a dica de hoje. Obrigado.